Oi turma internauta, eu há tempos atrás escrevi uma poesia para a Patrícia, para a Bradineu, quando ela saiu do cativeiro e quando ela falava com o Senhor Santo, seu pai, na sagrada da sua casa, aquilo me comoveu bastante, não somente a mim, como todos os brasileiros, e por isso eu pensei e escrevi uma poesia para ela, mas pôde bem, Patrícia, existem muitos talentos escondidos, porém Deus não deixa permanecer, você na igreja sei que é bênção, mas precisar os brasileiros conhecerem, sua fé, seu amor pelas almas, como foi mostrado no cativeiro, você mostrou aos servidores, que Deus tem amor verdadeiro, você amou por eles, falou de Deus, que o amor não suportou e foi embora, porque suas palavras são agidas, e isto ficou em nossas mãos, sua simplicidade e seu sorriso, fechou muitos brasileiros encantados, e vê uma jovem rica para os simplicidade e o nome de Deus sendo exaltado, isto serve de missão para muitos, que pensam que o dinheiro é tudo, vemos que Patrícia não confiou, usou, mas usou Deus como defesa, quem usa Deus como defesa, não perde nunca na batalha, foi assim que esta jovem crente, ganhou a vitória, e se você toja, Obrigado.